Você já se perguntou como realmente se comunicar com o universo para atrair qualquer coisa que você deseja? E se eu te dissesse que o universo entende apenas uma linguagem? Quando se fala sobre a famosa lei da atração, o que ainda é um mistério para muitos, outros já compreenderam que essa força trabalha para trazer até você exatamente aquilo que você está emanando de forma muito sutil através da sua vibração. E na conversa de hoje, eu vou compartilhar três palavras poderosas que se mencionadas corretamente têm o poder de manifestar qualquer coisa na sua vida. Então esqueça tudo que você já ouviu falar sobre manifestação de desejos, pois hoje eu vou compartilhar a forma correta de comunicação com o universo. E aqui encontra-se o segredo para usar a lei da atração de forma correta e poderosa na sua vida. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou o Misael Michel. E se esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente aqui para você. Eu espero que faça sentido e agora vamos ao que interessa. Bem, as três palavras mais poderosas do universo não são exatamente palavras propriamente ditas, mas sim acesso de consciência. Eu vou te explicar. Quando perguntam o seu nome, por exemplo, e as características, as suas características, como que você responde? Bem, vou dizer como eu respondo. Eu sou Misael Michel, ou no caso da Vitória, eu sou a Vitória. Eu sou magro, alto, sou professor, escritor e mentor, etc. Falar o seu nome, assim como mencionar as suas características e sua profissão é simples, não é mesmo? Pois o que te fizeram acreditar é que você é o seu nome, o seu corpo ou a sua função. Mas o que não te disseram é que você não é o seu nome. Você não é o seu corpo e você também não é a sua profissão. Você é uma consciência criadora que sempre está se renovando, que adotou um certo nome, que se expressa através do seu corpo e que está exercendo nessa existência uma certa função. Por exemplo, eu me chamo Misael Michel, eu estou como professor, psicoterapeuta, mentor, eu sou escritor do livro Os Códigos da Manifestação, onde eu falo sobre psicologia aplicada, eu tenho 1,80m de altura e moro atualmente na ilha de Florianópolis. A forma como eu me apresentei foi mencionado as minhas características físicas, profissão, moradia e o nome pelo qual eu sou conhecido. Mas e se eu te dissesse que a forma como eu me apresentei não diz quem realmente eu sou? O que eu desejo que você entenda é que antes de sermos esse corpo, essa mente e a função que executamos, nós somos uma consciência criadora. E para você manifestar qualquer coisa que você deseja, é necessário tomar posse da sua verdadeira identidade, que é justamente a divindade criadora que existe em você. E daqui a pouco, no decorrer dessa conversa, tudo fará mais sentido. As palavras mais poderosas do universo se resumem em assumir, no agora, a consciência do eu sou. Eu sou seguro, eu sou criativo, eu sou forte, eu sou amado, eu sou expressivo, eu sou conectado, eu sou divino. Ou seja, eu sou o que eu desejar me tornar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas trabalham com essas palavras ou com esse acesso de consciência de forma desarmoniosa, dizendo, eu sou limitado, eu sou vitimista, ou eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou desinteressante, eu sou burro, eu sou ansioso, medroso e uma série de coisas desarmoniosas que fazem com que elas assumam essa verdade cada vez mais e mais e mais conforme mencionam para si mesmo. Agora, deixa eu te perguntar, se essas palavras me fizeram sentir incomodado, falando da boca para fora, como base de exemplo, se isso me incomodou em alguns segundos, como que é a vida de uma pessoa que fala, que ouve, que sente, que assume constantemente a consciência por trás dessas mesmas palavras? Eu me sinto incomodado ao mencionar essas frases, pois o que eu digo para mim mesmo, todos os dias, é justamente ao contrário. Eu sou perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso, feliz, saudável e rico. Portanto, quando eu falo algo desarmonioso, que vai contra o que eu estou acostumado a mencionar, eu logo sinto a incongruência com o que realmente eu sou. E esse sentimento desarmônico me vem à consciência e então eu consigo perceber a incongruência. Mas o que acontece quando eu não percebo a incongruência? É aqui que entra a importância de você prestar atenção neste conteúdo. Bem, de todo coração, preste atenção nisso. Mais importante que as palavras propriamente ditas, é o acesso de consciência assumido também através das palavras. Por que também através das palavras? Porque você assume consciências diferentes em diversos graus, também através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos também, que muitas vezes são acessados ou ativados por causa de uma âncora inconsciente. Daqui a pouco isso vai fazer muito mais sentido. As três palavras mais poderosas do universo são três. Eu, sou e a terceira palavra simboliza a consciência que você vai acessar no agora. Como no exemplo de antes, ou eu sou prosperidade ou eu sou limitação. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa a se fazer é ter clareza sobre o que realmente você quer. Você criará uma imagem mental clara, precisa, daquilo que você deseja manifestar na sua vida. E depois você vai condensar essa imagem mental clara em três palavras. Lembra? Eu sou, significa conexão com o acesso desejado, que é a terceira palavra. Então, após ter condensado, resumido a imagem mental nas três palavras, você vai declará-las com atenção e foco durante 72 segundos, antes de dormir, como se fosse uma canção de ninar. Ao ter feito essa prática por 72 segundos, você vai respirar profundamente até sentir que está totalmente em paz e que não há nenhuma tensão no seu corpo, assim como nos seus pensamentos. Então, você vai fechar os olhos, olhando para cima dessa forma e vai continuar a repetir até que você sinta que está com muito sono. Se você fizer esse exercício antes de dormir e também quando você acordar, sendo a primeira coisa a fazer pela manhã, você notará que tanto os seus pensamentos quanto as suas ações serão mais harmônicas e de acordo com a consciência que você está acessando através das três palavras eu sou saúde perfeita, por exemplo. Faça essa prática por aproximadamente 63 dias ou até que você sinta uma incrível paz, harmonia e gratidão que, de fato, aquilo que você está buscando já está vindo ao seu encontro. Ficou claro? E acredite, você vai sentir essa paz, essa harmonia. Toda manifestação acontece duas vezes e essas duas vezes têm a ver com conexão. A primeira manifestação acontece na mente e a segunda vem através do evento físico. É necessário que você entre em ação para validar a ideia que você colocou, que você impressionou o seu subconsciente através dessa prática. Bem, primeiro você deve se conectar com o que você deseja com clareza, fé, harmonia e gratidão na sua mente, né? Essa é a primeira conexão de manifestação. E essa conexão deve ser feita em harmonia. Nunca faça este exercício sob pressão ou com pressa. Se for necessário fazer um exercício de respiração antes para acalmar o sistema nervoso simpático e ativar o sistema nervoso parasimpático, que é justamente o sistema nervoso responsável pelo relaxamento do seu corpo, faça isso. E você pode fazer da seguinte forma. Respirando profundamente em 5 segundos pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca também em 5 segundos. Faça isso por aproximadamente 3 minutos ou até que você sinta uma paz e harmonia tomando conta do seu corpo, liberando toda a tensão, assim como os seus pensamentos também. Eles vão ficar mais harmoniosos. É necessário primeiro relaxar e depois fazer a prática. Legal? Lembre-se que tudo deve ser feito com presença, propósito e intenção. Quando não há presença, propósito e intenção, a única coisa que existe é uma ação vazia, automática e sem vida. Ou alguns colocariam também como ações em cima de desespero, em cima de algo que não faz parte da harmonia do universo. E dessa forma, a única coisa que você manifestará se você trabalhar em desarmonia será também desarmonia. Pense que da mesma forma que você toma banho todos os dias com o propósito de deixar o seu corpo limpo e agradável, para que a mente fique limpa e harmônica, para então usar o seu poder máximo de criação, é necessário dar um banho, entre aspas, na sua mente. E a forma mais rápida de você destruir os seus condicionamentos antigos e limpar a sua mente dos pensamentos desarmônicos é através da prática diária de presença, propósito e intenção. E pode ser feito através de exercícios de respiração controlada e consciente. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que vai te ajudar com isso. São 18 minutos que vão salvar o seu dia e vão te ajudar a se conectar com mais poder com o universo. Se você tiver alguma dúvida sobre este exercício, deixe a sua pergunta aqui nos comentários e eu prometo que eu vou responder os primeiros que comentarem. E para contribuir ainda mais na sua expansão de consciência, eu vou recomendar um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre a real lei da atração e o lado sombrio dessa força que ninguém quer falar. Entender sobre este lado sombrio da manifestação te colocará à frente da maioria das pessoas, pois essa força invisível deve ser entendida e manipulada de forma que você esteja consciente sobre ela. Se você não usar essa força de forma correta, ela te usará. Existe um processo de manifestação que faz você atrair qualquer coisa. Tanto o que você julga ruim como aquilo que você julga bom. E você já usa este processo de manifestação. Mas agora chegou a sua vez de dominar este assunto. E eu vou deixar um link deste vídeo aqui na descrição. E vai estar passando agora mesmo aqui na tela. É só clicar e assistir. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Gratidão pela presença, um forte abraço e sigamos conectados. Até breve.